Gente, para quem era criança ou adolescente no final dos anos 70 e início dos anos 80, o grande cara do Botafogo, o grande ídolo, era esse aí, Mendonça. Essa foto é em 2017 comigo, na inauguração do Camarote dos Ídolos no estádio Newton Santos. Esta segunda foto no Camarote do presidente do Botafogo no Maracanã, após a final de 2018, o Botafogo campeão nos pênaltis em cima do Vasco. Vejam agora gols de Mendonça pelo Botafogo. Kleber lutava pelo comando, quem moralizou foi Luiz Cláudio, tocou agora para o peito de Mendonça, envolveu o primeiro, avançou a saca do tricolor, sobrou a bola, entretando para Silva, vai para a entrada da grande área, procurou chute, não deu, triplou mais outro, deixou para Mendonça na minha lua, virou, atirou, entrou! Gol! Do Botafogo! Mendonça, penetrando, correndo, juntinho com Silva, na meia lua, ele livrou para Canhotinha e com a canetinha esquerda cruzou, atirou lá no alto no ângulo esquerdo. Mendonça com a camisa 8, aos 18 minutos faz fogão 1, cruzão 0, e eu digo que valeu! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal